E aí, manos, de volta ao canal FIFA Trade Channel. Achei que não ia ter vídeo hoje. Não, lógico que tem. Não posso deixá-los aí com abstinência dos nossos vídeos, é ou não é? Pessoal, vamos chegar aqui. Esse vídeo vai ser menos que 5 minutos. Dá uma olhada. Snipe, hein? Snipe e lance vai conseguir um lucro muito grande. Primeira coisa, pessoal, antes de mais nada, você que está novo aqui no canal, não sou doido, não. Aqui é o seu melhor e mais completo canal de trade do seu FIFA 23 Ultimate Team. Confere, confere se você é inscrito no canal. Se você não for, meu amigo, está perdendo. Inscreva-se neste momento. Clique aqui embaixo. Inscrever-se. Legal. Fala para o YouTube que você gosta. Como? Dá like, gostei, joinha. O YouTube vai passar a te recomendar o canal aí ou os nossos vídeos assim que a gente postar aqui no YouTube. Beleza? Legal. Agora vamos lá, pessoal. Pai e região, óbvio, né? O que não está bom? Lógico que está bom. Você vai aqui, pessoal, no P e vai no Polônia. P, Polônia. Mas por quê? Vai no P, Polônia. Ouro, prata ou bronze? Tira a prata, tira a bronze e mantém ouro aqui. Opa. Ouro, meu filho. Beleza. O mínimo aqui, poloneses. Meio campo aqui está o mais baratinho que é 1.800, 1.900. Caiu, vendeu aqui. Está vendo? 1.700. Olha só como tem bastante. Meio campo, né? Então, ali, setor defensivo. Setor ali de meia, né? Então, volante, meio campo e que seja. Isso a gente vai excluir porque tem outros setores mais rentáveis. Atacante e defensores aqui. Então, mantém aqui, pessoal, ó. Defensor, tá? Lógico que tem os laterais muito mais caros. O lateral que vale 4.500. Polonês, tá? 4.800. 3.800. Então, vai com calma. Vocês vão lá identificando o preço de cada um. E aí, façam o seu Snipe efetivo, tá? O seu Snipe vai valer muito a pena. Vai no P novamente aqui. Beleza? Pronto. Configuração é essa daqui. Isso aqui está acima de 2.000 coins, então. Então, qualquer um que caia aqui, beleza. Ó, quase cumpri. Pessoal, está 2.400, se não me engano, essa carta aqui. Vamos ver se... Mano, 2.400, é isso mesmo. Procura, está boa para essa carta. Uma ADD. Opa, uma ADE que dá vertente para ADD e LE. Olha que interessante, mas não quero modificar a posição, não. Se quisesse, seria mais rentável, mas vamos aqui só no bruto mesmo. Ó, como estão dando o lance, pessoal. Valendo muito a pena, meu Deus. Ó, já comprei um aqui, zagueiro. 1.900. Vamos dar uma olhada para ver como ele está. Dá uma olhada, pessoal. 1.900 zagueiro. Zagueiro acima de 2.800, porque estão dando 2.600 nele aqui. Meu Deus, caiu 1.900 aqui agora. Vamos vender 2.500, só para vocês verem que dá para valer a pena. Vou fazer um adendo aqui, tá? Técnico ainda do País Vigares, valendo muito a pena. 4.800. 5.000 coins. Pessoal, você encontra por 200 coins. Ó, encontrei por 200. Você dá uma passada assim, ó. Ó, já nem tem. Já nem tem. É 5.000 coins. Lança lá. 5.000 coins. Está fácil, né, mano? Eu já passei isso aqui no canal, hein? Mano, você não pode perder as nossas dicas, não, hein? Se liga aí. Ó, Instagram também, hein? Ó, o nosso Instagram está na disposição para vocês. Nosso WhatsApp. Vou te dar uma vantagem. Me adiciona no WhatsApp lá, meu amigo. Pô, manda um ADD para mim quando eu adiciono vocês. Aí eu te passo alguns PDFs que a gente vai criando aqui. Aos poucos vai passando para vocês aqui. Tranquilo? Ó, meu WhatsApp está na tela aí. Está lá embaixo. Está bem pequenininho aí, ó. Pega uma lupinha. Aí você vai anotar lá e manda um ADD para mim no final desse vídeo aqui, tá? Ó, manda aqui, ó. 2.500. 1.900 dele. Isso aqui foi o primeiro que eu comprei aqui agora, tá? Eu sei que ele vale muito a pena. Vamos dar uma olhada para ver se ele está vendendo aqui. Pode ser que não vende, não vendeu agora no exato momento, mas ele vende, tá? É certo. É garantido. Faça um teste aí. Dá uma olhada, pessoal. Esse daqui, mesma coisa, tá? O polonês já vendeu. 2.400. Comprado super barato. Deixa eu ver se tem mais lá no finalzão. Acho que deve ter só dois agora, né? Bom, o técnico que eu lancei, ó. Já vendeu aqui, ó. O zagueiro. Já vendeu, tá? Meio assustadinho, né? Ó, mas vendeu, né? Tranquilo. Valeu, zagueiro. Ó, daqui a pouco vai vender esse daqui. Joguei 2.400, é 2.300, mas eu sei que estão dando o lance 2.400, portanto, no compre já. Eu já lancei 2.400, porque eu sou zoião mesmo, tá? E esse daqui daqui a pouco vende, meu amigo. 200 coins. É o técnico país de galhos, valendo muito a pena. Eu estou de olho no uruguaio também, que também está legal. Ó lá, já vendeu mais um aqui. Podemos fazer mais uma vez. Você que não pegou, pega agora. Você que não pegou, pega agora. Gosta, gosta. Então, ó. Aqui, ó. Ouro. Pode ser zagueiro. Pode ser setor defensivo, tá? Eu vou direto no defensor aqui. E aí, vamos lá, pessoal. Tem outras nacionalidades boas, tá? Eu te passo no Instagram ou no Twitter. Então, me sigam no Insta e no Twitter também, beleza? Ó, dá uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse cara, mano, é ouro. Então, é ouro comum. Mano, 350 caindo. 400 caindo. Você ganha muitas coins aqui. 2.000 coins. Não tem 2.100. Não tem 2.100. 2.100 caiu de sair. Beleza. Mano, aqui, ó. Só aqui, ó. Beleza? Esse é o que mais vai sair, o mais baratinho. O zagueiro é um pouco mais caro. Um pouco mais caro, tá? Então, acho que vale muito a pena. Aqui, eu tô atualizando o mercado, ó. Dá uma olhada. Caiu aqui, pessoal. 500, eu tô comprando. 750. O cara tirou no pack, desavisado lá. Já vai lançar barato aqui. Você vai comprar e vai vender. Muito fácil de fazer. Não sei quanto você tá pegando. Neste momento, tá valendo a pena. Vou entrar, vai subir coins. Subiu. É sinal de que vendeu alguma coisa. O nosso técnico 200 já vendeu 5.000 coins aqui, tá? Daqui a pouco, vende aquele outro que eu lancei lá. É o único que ainda não vendeu, mas vai vender. Calma que ele vende, tá? Ele vende fácil. Façam aí. Vai nas vertentes, tá? Vai nos laterais. Vai no zagueiro. Beleza? Tranquilo? Mano, eu te espero no próximo vídeo. Eu prometo que eu trago vídeos o mais rápido possível. Por hora, deixa seu like. Sua inscrição é importante. Eu te vejo no próximo. E comenta aqui o que você achou desta dica. Eu gostaria de saber o seu feedback. Abraço. Opa, ó. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pessoal, tá aparecendo aqui, ó. Do ladinho. Isso. Aqui do lado. Olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês. Espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade. Trade, 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 hein? Vamos lá. Vamos lucrar nesse YouTube. Meitinho. Até o próximo vídeo.